Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sala de Música e hoje nós estamos recebendo aqui ao vivo no nosso estúdio o cantor e compositor Tiago Varzé. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, João? Obrigado pela oportunidade, um prazerzão estar aqui. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Espaço de Música da Rádio CBN. Muito feliz e realizado de estar aqui. Vamos começar com música então, né? Vou começar com a música de trabalho atual, que é Avelã, música inclusive que tem um videoclipe disponível pra quem quiser aí. Chama-se Avelã. Opa, então durante a execução da música vamos ver trechos do videoclipe então. Tá certo. Lua de mel Sol de avelã Estrelas caem do céu dentro do café da manhã Muito prazer Um homem gol Em mim o que se vê foi você Que ensinou Eu quero me lançar nos seus braços E com as suas asas voar Pra um mundo além do tempo e do espaço Que só seu corpo sabe me dar Ah, eu nasci pra você Sou mais feliz no seu colo Mais do que minha mulher O solo do meu país Lua de mel Lua de mel Sol de avelã Estrelas caem do céu Estrelas caem do céu dentro do café da manhã Muito prazer Muito prazer Um homem gol Em mim o que se vê foi você Que ensinou Que ensinou Eu quero me lançar nos seus braços E com as suas asas voar Pra um mundo além do céu dentro do céu dentro do céu Pra um mundo além do tempo e do espaço Eu quero me lançar nos seus braços Que ensinou Tiago Varzé, ao vivo aqui no estúdio da Rádio CBN, nessa edição do Sala de Música. Aliás, eu gostaria de avisar aos ouvintes que estão nos ouvindo que é possível também assistir essa entrevista no site da CBN. Foi tudo registrado em vídeo, também no nosso canal do YouTube, essa entrevista do Tiago Varzé aqui no nosso estúdio. Avelã. Avelã. Boa letra, inspirada. Essa música, a minha primeira música em parceria, aqui em São Paulo acontece um movimento de compositores que se chama Clube Caio B de Compositores. Lá conheci um compositor cearense chamado Léo Nogueira. E como essa música tem um quê nordestino, um quê latino, na hora pensei no Léo para a letra e ele me atendeu prontamente e mandou a letra do jeito que eu imaginava. Eu contei mais ou menos do que se tratava a música, a melodia, e ele fez uma letra e me surpreendeu. Foi muito bacana, é uma música que eu gosto muito, que me emociona por ser partilhada com meu primeiro parceiro de composição. E essa música está no segundo CD do Tiago Varzé, que chama-se Outros Ares. Exatamente. Já é o segundo CD que você está lançando e esse com parcerias. Esse é o segundo CD, na verdade, eu considero o primeiro trabalho no sentido comercial da coisa. O primeiro disco, que é o Audio Retrato, é mais um registro das minhas primeiras composições e eu não tinha uma pretensão ainda de me lançar para o mercado como um artista, um músico, um cantor. Esse CD já foi mais arquitetado o plano nesse sentido também. E por isso eu conto com mais parceiros, com outro tipo de produção, na verdade. Como é que funciona esse clube? É Caubi? Caubi. Caubi. Isso. É um clube onde as pessoas chegam lá, falam, olha, eu componho. Se esse... Acontecia num lugar já que é extinto, infelizmente no Világio Café. E aí as pessoas davam o nome e podiam tocar três composições. E só vale composição inédita. Então, tanto para quem vai assistir e que está disposto para conhecer músicas inéditas, é muito legal porque você conhece um monte de gente bacana compondo que não tem um espaço devido para apresentar trabalho. Até porque eu acho que o mercado ainda é restrito a novos trabalhos e novas possibilidades. E então lá é um lugar meio de liberdade. Não tem restrição. Se você compor um samba, mostre um samba. Se você compõe um forró, mostre um forró. Se você compõe uma toada. Então é um espaço sem preconceito de música. E é muito legal os laços que se constroem lá. Foi maravilhoso. Uma descoberta maravilhosa que eu tive. Pois é, então. O resultado que está aí nesse CD. O disco eu trouxe para ti. Tem um autógrafo aqui. Faz parte desses encontros aí realizados. Faz parte de toda essa história. Toda essa preparação inconsciente do que é ser um artista. Um artista está sempre se preparando e nem sabe. A gente está sempre aprendendo. E quando está produzindo um disco, você lembra. Puxa, aquilo. Agora faz todo sentido, né? Quando eu compus a Avelã. Na hora eu falei, nossa, mas é o Léo. Está vendo aqui a faixa número 4, né? Exatamente, a faixa número 4. Que por conta desse meu carinho por ela e tal. Resolvemos inclusive produzir o videoclipe. É a minha primeira ação como ator. Concorrendo ao Oscar de pior ator. Então é o Framboesa, né? É, exatamente. Mas foi uma experiência maravilhosa. Bom, eu não vi o videoclipe. Não posso comentar a sua atuação, né? Mas os ouvintes que quiserem comentar já... Os ouvintes internautas que estão assistindo podem comentar. Foi muito bem recebido. Eu lancei no dia do meu aniversário. No dia 8 de fevereiro agora. E em dois dias a gente já teve mil acessos. Olha que beleza. É um clipe muito bonito, muito singelo. Que retrata a relação de um casal. Mas de uma forma bem bacana, assim. Essa parte do mau ator é uma piada, assim. As pessoas vão ver lá. Você é de Itanhaém? Sou nascido em Itanhaém. E criado na Moca, em São Paulo. Ah, tá. Então eu sou moquense. É meio caissara, meio paulistano. Exatamente. Pé na areia e pé no asfalto. Estou na Imigrantes. Maravilha. Bom, nesse disco aqui, quantas músicas são? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São 10 faixas, né? São 10 faixas. E conta com a produção de um craque aqui, né? Que é o Max Viana, o filho do Djavan. Exatamente. O Max, a gente estava conversando aqui, o Max foi o primeiro exame cardíaco do disco, né? Eu mandei um e-mail. Não conhecia pessoalmente, já era fã dos trabalhos que ele havia realizado como músico, né? O Max que já tivemos a oportunidade de receber aqui no estúdio. O Max é uma figura sensacional, simpaticíssima, né? E uma simplicidade, humildade. E mandei um e-mail despretensioso, bendita seja a internet, perguntando se havia possibilidade de ele, de repente, um dia vir produzir o meu disco. No mesmo dia ele respondeu, já passou os telefones e começamos a nos falar e trocar ideias musicais antes mesmo de a gente falar, bom, eu vou ser o seu produtor ou não. Então, foi um encontro muito bacana. E quando ele topou, poxa, eu fiquei muito feliz e muito seguro porque é uma pessoa, assim, musicalmente, né? Como eu ainda não conhecia pessoalmente, uma pessoa musicalmente de muita confiança e credibilidade e que soube traduzir musicalmente as minhas ideias. Nossa, isso é importante, né? É fundamental para o trabalho fluir, né? Exatamente. É transformar o que você pensa, é organizar as suas ideias em música, em arranjo, em estética, né? Então, ele foi fundamental, assim, me ensinou muita coisa, muita coisa, assim, o que fazer muito também e o que não fazer, né? Então, aprendi muito, assim, foi um trabalho intenso e muito emocionante, assim, a dedicação dos músicos, a entrega do Max como produtor e aí, inevitavelmente, viramos parceiros e amigos, né? Você pode comentar outras faixas aqui, outras parcerias desse disco? Com certeza, aqui, parcerias de composição, essa, a Avelã é a única, mas eu, nesse disco, eu procurei privilegiar a minha relação de amizade com os músicos que construí na noite, né? Então, tem uma parceria do Kitu Yang, que é, do Kitu Yang, do Kitu Yang, perdão, e do Celso Rosini, que é uma figura muito interessante, Kitu também é um baita compositor, um grande músico e um grande amigo que eu fiz nos bailes da vida e gravei uma canção dele que chama Ponto Final. Falando assim, parece que você já tem 30 anos de tocar na noite. Eu tenho, eu já já estou me aposentando da noite, já posso já já entrar com um pedido no INSS. Na ordem dos músicos aí. Exatamente, é. Eu comecei na noite com 14, né? Então, já estou há bastante tempo, não muito tempo, claro, mas é uma escola deliciosamente viciante, assim. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, e é difícil não estar tocando nesse processo de noite, que inclusive, ele instiga o seu processo criativo, porque você está em contato com música muito mais tempo do que quando você produz um disco e foca no disco, né? Você fica um tempo ali focado naquilo. Então, voltando, tem essas parcerias, tem outras composições, uma que é uma música que marcou muito o disco por contar com a participação do Jacques Morellenbaum, que é a música Tudo, que é do Fernando Forne, um outro amigo que eu fiz, conheci, tocando na noite, já tinha escutado a música dele uma vez, e uma pessoa sensacional que cedeu a música, foi um grande amigo e um grande colega, assim. Qual é a faixa? A faixa Tudo. Nossa. A faixa Tudo, originalmente, o Fernando Forne é um compositor brasileiro que busca uma mistura muito interessante de timbres acústicos com o negócio do eletrônico, assim, sabe? E é um ótimo compositor, um ótimo letrista, e essa música, originalmente, no disco dele, tem uma levada eletrônica e tal, é linda. E sempre me emocionou muito, assim. E quando eu tive a oportunidade de gravar esse disco, eu pensei na hora em gravar tudo, tudo, mas do jeito que eu gostaria de fazer uma homenagem às pessoas, para que elas se emocionassem, o mesmo tanto que me emocionei, quando escutei tudo a primeira vez, eu fiquei chocado, né? Então, essa música, eu pretenciosamente falei, eu queria não ter banda, eu queria só um piano e voz, e estava bom, assim, de ótimo tamanho. Eis que o Max surge com a notícia de, assim, o Jax Morellenbaum está chegando aí para gravar o cello dessa música. O que você acha dessa ideia? Se eu não infartar antes, eu vou achar maravilhoso. Foi o segundo teste, então, né? Esse foi o segundo teste. É, ouvintes, prestem atenção aqui, né? Falamos do Max Viana, Jax Morellenbaum, que participou aqui do cello, né? E tem outras participações especiais aqui, o álbum, né? Tem a Navelã, que é a música que eu mostrei no início, e tem a participação do percussionista Marco Suzano, que dispensa apresentações, que é um dos maiores percussionistas do mundo, né? Que já tocou com todos os grandes artistas do universo. E, putz, foi uma figura simpacíssima, muito simples, muito cordial. E eu fiquei espantado, porque a gente endeusa tanto os nossos ídolos, e aí eles mostram para a gente, de uma forma muito simples, que eles são humanos e erram e acertam, e estão disponíveis e dispostos a conversar. É importante, de uma forma simples, né? Putz, é incrível como os gênios simplificam as coisas, né? Eu acho que está aí a grande genialidade. Tanto o Morellenbaum quanto o Suzano, eles foram muito simples e sutis e abertos, né? Poxa, é o meu primeiro trabalho como intérprete e compositor, assim, com uma pretensão de me lançar. E eles paravam para me escutar e perguntavam se tinha gostado, se estava de acordo. O Jacques Morellenbaum pegou nos arquivos dele e falou, ah, você é o disco tal que eu gravo, tipo, sei lá, 139, sabe? Você vai ser sempre o meu número, 139. Esse disco tem boas memórias, assim. E o disco, ele está bem dosado, né? Tem um toque de MPB, de samba, de bossa, de jazz. São as suas principais influências mesmo? Eu cresci ouvindo isso em casa, né? Invariavelmente, na minha casa, tudo acabava em música. Acabava e começava e permanecia em música. Todos os encontros, Natal, Ano Novo, Aniversário, Carnaval, era sempre com uma roda de música ou com algum som acontecendo. Então, cresci nesse movimento, minha família super musical, meus pais, minha mãe, meu tio. E cresci ouvindo de Beatles a Luiz Gonzaga, né? E eu sempre fui uma pessoa livre de preconceitos no sentido musical. Eu não acho que o que importa não é o estilo, não é a estética. O que importa é se é bom ou se toca ou se não toca você. Eu acho que esse é o grande lance da música, né? Como qualquer obra de arte, ela tem que ser tocante de alguma forma, revoltante. Ela tem que mexer com você de alguma forma. E essas são as minhas influências. E eu, por conta disso e por conta das coisas que eu fui buscando também, né? De conhecer... Eu sou um cara muito curioso, que gosto muito de fuçar e conhecer novos músicos. Saio para ver músicos que ninguém conhece ainda. Saio para ver shows, saio para ver para tocar. Sou super adepto a parcerias e fazer amizade com músicos, né? Então, isso foi me dando uma bagagem que até então eu não tinha percebido. E na hora da concepção do disco, isso foi... Eu achei que eu consegui deixar isso claro, assim, no disco. Em dez músicas, claro que eu gostaria de ter gravado um álbum duplo, triplo, né? A gente sempre quer mostrar mais ou, enfim, produzir mais. A gente, a minha inquietação permitiria isso. Mas eu consegui, achei que consegui dosar bem. Tem samba, tem algumas levadas pop, tem alguma coisa que flerta com o groove, com o funk, né? Tem samba rock, tem uma balada romântica, que é essa releitura da música Ponto Final do meu amigo Kitu. Tem um samba meio jazzístico, um estilo meio Elza Soares, que é um 1, 2i, que é do Josias Damasceno e do Jimmy Zunke, que não podia deixar de citar aqui também. Sabor Maçã, que é um samba rock do Abílio Manuel e do Josias Damasceno. Tudo, que é uma música de piano, voz e cello. Então é um disco que ele tem várias nuances e várias vertentes, assim. Eu, pra ser sincero, os músicos, às vezes, ficam meio ressabiados de falar. Eu tenho muito orgulho, assim, desse trabalho. É um trabalho que eu gosto e acredito muito, assim, sabe? Foi feito com, acho que, com a parte mais verdadeira que existe em mim. Então, por isso, eu fico tranquilo com o resultado, assim. Maravilha. Altamente recomendável, então, para os ouvintes do Sala de Música, o segundo CD, o segundo trabalho do Tiago Varzé, Outros Ares. É um trabalho independente, né, Tiago? É um trabalho independente lançado pelo meu próprio selo. Eu tenho uma produtora, um selo, uma gravadora, e lançado de forma independente. Qual o nome do selo? Chama Lado A. Lado A. Lado A Produções, tem site, tudo. Então, vamos lá. Vamos aos sites, então, às redes sociais. Eu estou em todas elas, né? Facebook, Twitter, Orkut. Se quiser, acessando o meu site, que é Thiago Varzé, Thiago com H, né? Varzé, V-A-R-Z-E, ponto com, ponto BR, tem o link para todas as redes sociais e tem o link também para o site da minha gravadora. E aí, as pessoas podem me adicionar. Eu mesmo é quem responde os e-mails, não tem a gente, ninguém intercede ali. O contato é direto comigo, Twitter, Facebook. Então, a pessoa que tiver interesse, agenda, curiosidade, quiser mandar uma crítica, uma sujeção, comprar o disco, é importante essa parte também. Tudo através do meu site, consegue tudo, meus telefones estão todos lá. Eu procuro estar sempre próximo das pessoas que me procuram, assim, dos fãs ou das pessoas que querem conhecer teu trabalho, ser teu colega, teu amigo. Então, através do site, as pessoas me localizam e, com certeza, vão manter contato comigo. E o site é Thiago Varzé, ponto com, ponto BR, ponto com, ponto BR. Qual a principal dificuldade para quem pretende lançar um trabalho independente? Eu acho que, apesar da internet estar aí, difundindo, quebrando um monte de barreira e deixando a gente ainda meio sem saber como que vai caminhar esse mercado, a indústria fonográfica, o disco físico, eu acho que a principal barreira é a distribuição do disco físico. Depois do disco pronto, fazer ele chegar a um público, a um potencial comprador, ainda é a questão do físico. Tem muita gente que, ótimo, baixa teu disco no site ou compra digitalmente teu disco, mas quer ter o encarte, quer ler, quer ter a mesma qualidade de impressão na foto e tal. Então, eu acho uma pena. E é grande a procura pelo disco físico, ainda? Ainda é muito grande. Porque você ter só a música, você ter um registro do artista. Isso eu ouvi de uma fã num show que fui fazer no interior de São Paulo. Talvez por eles ainda preservarem mais esse contato tete a tete. E eu achei isso muito interessante. Ela falou, ter a música em MP3 é ótimo, você tem lá o seu registro, a gente escuta você quando quer. Mas ter o disco é como ter um pedacinho de você lá dentro de casa e a gente pode sempre conversar, olhar, entendeu? É como se ela pudesse... Uma extensão do artista dentro da casa. E eu acho isso muito legal. Eu compro o disco por essa questão e porque eu adoro ver o encarte, as fotos. Eu acho que tem, além da parte musical e fonográfica e tudo, tem a parte artística. Tem um designer que faz a capa, faz a concepção. Tem um fotógrafo que tem toda a linguagem artística dele. Então, é uma obra audiovisual. E que acaba gerando emprego também. Exatamente, é uma cadeia de negócios. Exato, desde o estúdio que você aluga. Aliás, o disco foi gravado no Rio, né? Foi por conta do Max ser do Rio e os músicos que ele chamou para acompanhar todos do Rio. A gente gravou em dois estúdios. A primeira etapa a gente gravou no estúdio Toca do Bandido, que é do falecido Tom Capone. Um grande produtor, que produziu a Maria Rita logo no primeiro disco. E que nos deixou muito cedo. Muito cedo. Era um cara visionário. Construiu um templo de música lá no Rio. Então, a base do disco foi gravada lá. Bateria, baixo, teclado e piano. E aí fomos para o estúdio do Djavan, que chama Em Casa. Que é na casa do Djavan. E aí gravamos lá as vozes, os violões, as percussões. E tem todo esse processo. Você aluga o estúdio, trabalha com o produtor, com a colaboração de outros músicos. Com certeza. É a geração e a gestação de um filho. Aí tem a parte gráfica, como você já disse. Exatamente. Depois de tudo pronto, como vai distribuir. Aí é que começa a produzir o disco e gravar e fazer música. É a parte boa. A hora que o disco chega na tua casa, você fala... E agora? E agora, né? Vamos trabalhar. Então, essa é a parte difícil para o músico que ainda pensa só na música como... Assim... Isoladamente. Exatamente. Eu acho que o músico que queira participar do mercado de trabalho, né? Que tem a pretensão de trabalho, precisa se atentar que, além da parte musical, da inspiração e da música, ele vai inevitavelmente ter que se tornar um homem de negócios, né? Tem que ter esse lado, essa visão business, né? Eu, por exemplo, fiz faculdade de produção audiovisual e depois fazer uma pós em gestão e negócios de entretenimento. Porque eu sempre percebi que eu era a ponta do iceberg e sempre tinha alguém por trás que gerenciava tudo isso e que ganhava grana também. Então, fui entender os processos por trás, né? Não que isso tenha me levado a ganhar muita grana, não é isso. E a minha pretensão também não é como administrador e como, né? Minha intenção é musical, mas eu fui, pelo menos, perceber como é que funciona essa cadeia e tentar entender e até achar outros recursos, outras formas, né? De vencer ou de driblar o que ainda está imposto e é assim que trabalhamos, né? Pois é, tem muita coisa além da música, né? Exatamente. E o Salo de Música sempre procura trazer um pouquinho desse universo, além da arte só, musical, para as pessoas enxergarem as dificuldades e um pouco além de tudo isso aí. Eu acho bacana, a gente tem que bater de frente, né? Porque seria ótimo se a gente saísse do estúdio com tudo pronto, como era antigamente, com as grandes gravadoras que injetavam muita grana e tinha lá, né? Acessor de não sei o que, assessor de não sei o que lá. Hoje o teu assessor é você e a tua força de vontade. Claro, você tem uma equipe, amigos, família que tem que estar unida e sincronizada, né? Porque senão não aguenta, assim. É uma luta e a gente se interdepende, né? Mas é muito gratificante, assim. Muito gratificante. Maravilha. Está aí a dica, então, para os nossos ouvintes. Outros ares, o CD do Tiago Varzer, que está disponível no site dele e também nas redes sociais, enfim. Nas redes sociais, nas grandes lojas, assim, o CD físico encontra lá. Mas quem tiver dificuldade, através do site tem os links para todas as lojas. Pode comprar diretamente comigo mesmo. E é isso. Tá bom. E qual que você vai fazer? Eu vou fazer a primeira música de trabalho, chama-se Tudo Vai Dar Certo. Maravilha. Uma versão exclusiva, então, para os ouvintes, internautas do programa Sala de Música. Muito obrigado, Tiago, pela presença. Obrigado, Irmão. Obrigado. É um sonho realizado. Está aqui de verdade, de coração. Estou emocionado e feliz. E obrigado pela oportunidade, pelo carinho aí. Um beijo aos ouvintes. Obrigado pela presença. Você ainda é distante O dia deu em nada E a hora hoje não quer passar Já é madrugada Acendo um cigarro E o tempo me matar de tédio E tudo é mais difícil E nada mais me faz sentido Se você não está por perto Eu me sinto vazio Eu me sinto incompleto Se você não está por perto Quero te encontrar Pra dizer Que te amo a mim E tudo vai dar certo Quero te encontrar Pra dizer Que te amo a mim E tudo vai dar certo Você ainda é distante O dia deu em nada E a hora hoje não quer passar Já é madrugada Acendo um cigarro Acendo um cigarro E o tempo me matar de tédio E tudo é mais difícil E nada mais me faz sentido Se você não está por perto Eu me sinto vazio Eu me sinto incompleto Se você não está por perto Quero te encontrar Pra dizer Que te amo a mim E tudo vai dar certo Quero te encontrar Pra dizer Que te amo a mim Eu me sinto incompleto Eu me sinto incompleto